A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Eu lutei contra tudo Eu fugi Do que era seguro Descobri que é possível Viver só Mas mundo sem verdades Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Sem medo Sem medo de te pertencer Voltam pra você Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Meus pés cansados 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 Voltam pra você Pra você